Trio Garotos, o som que te balança Acesse agora mesmo, adorominharrochadeira.net É no tchê-tchê, é no tchá-tchá Arrocha mano velha e bota a mina pra dançar É no tchê-tchê, é no tchá-tchá Puxa o fólio, sanfoneira, pé ou dia clarear É no tchê-tchê, é no tchá-tchá Arrocha mano velha e bota a nega pra suar É no tchê-tchê, é no tchá-tchá Puxa o fólio, sanfoneira, pé ou dia clarear O baile tá lotado, tá cheio de mulher Torro contra o garoto, só não dança quem não quer Então não fica assim, perendo sem querer Cola seu corpo em mim, eu quero ver você mexer O baile tá lotado, tá cheio de mulher Torro contra o garoto, só não dança quem não quer Então não fica assim, perendo sem querer Cola seu corpo em mim, eu quero ver você mexer É no tchê-tchê, é no tchá-tchá Arrocha mano velha e bota a mina pra dançar É no tchê-tchê, é no tchá-tchá Puxa o fólio, sanfoneira, pé ou dia clarear É no tchê-tchê, é no tchá-tchá Arrocha mano velha e bota a negra pra suar É no tchê-tchê, é no tchá-tchá Puxa o fólio, sanfoneira, pé ou dia clarear O baile tá lotado, tá cheio de mulher Torro contra o garoto, só não dança quem não quer Então não fica assim, perendo sem querer Cola seu corpo em mim, eu quero ver você mexer O baile tá lotado, tá cheio de mulher Torro contra o garoto, só não dança quem não quer Então não fica assim, perendo sem querer Cola seu corpo em mim, eu quero ver você mexer É no tchê-tchê, é no tchá-tchá Arrocha mano velha e bota a mina pra dançar É no tchê-tchê, é no tchá-tchá Puxa o fólio, sanfoneira, pé ou dia clarear É no tchê-tchê, é no tchê-tchá Arrocha mano velha e bota a negra pra suar É no tchê-tchê, é no tchê-tchá Puxa o fólio, sanfoneira, pé ou dia clarear Alô DJ, bota no doze aí com a mulher aqui dançar É no garoto ao vivo, irmão No volume doze Tô tirando onda com meu carro Rebaixado com minha mina do lado Só curtindo meu forró Gravão dezoito rebentando os porta-malas Eu com minha galera, curtindo o batidão Tô tirando onda com meu carro Rebaixado com minha mina do lado Só curtindo meu forró Gravão dezoito rebentando os porta-malas Eu com minha galera, curtindo o batidão Aí já era, a festa já começou O frevo tá lotado e a galera já chegou Quem vem chegando é a Nath e a Rafaela Logo em seguida a Renatinha e a Manuela O baile tá lotado, todo mundo chegou Bora dançar! Curti meu amor! Bota no doze, DJ, bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar Essa pancada é envolvente, eu já falei Bota o CD do trio garoto e solta o play Bota no doze, DJ, bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar Essa pancada é envolvente, eu já falei Bota o CD do trio garoto e solta o play Acesse agora mesmo Adoro minharrochadeira.net Tô tirando onda com meu carro Relaxado com minha mina do lado Só curtindo meu forró Gravão dezoito rebentando os porta-malas Eu comi a galera, curtindo o batidão Tô tirando onda com meu carro Relaxado com minha mina do lado Só curtindo meu forró Gravão dezoito rebentando os porta-malas Eu comi a galera, curtindo o batidão Aí já era, a festa já começou O frevo tá lotado e a galera já chegou Quem vem chegando é a Nath e a Rafaela Logo em seguida a Renatinha e a Manuela O baile tá lotado, todo mundo chegou Bora dançar! Curti meu amor! Bota nos dois DJ, bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar Essa pancada envolvente eu já falei Bota o CD do trio garoto e solta o play Bota nos dois DJ, bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar Essa pancada envolvente eu já falei Bota o CD do trio garoto, solta o play Bota no doce, DJ, bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar Essa pancada envolvente eu já falei Bota o CD do trio garoto, solta o play Bota no doce, DJ, bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar Essa pancada envolvente eu já falei Bota o CD do trio garoto, solta o play Trio Garotos Bora dançar, bora arcoxinha contra o Trio Garotos ao vivo No volume 2 Aonde a gente chega mulherada chega junto Eu sou Mônia Sul que eu posso te ensinar Nesse rebolado ela me mata de tesão Quando ela chega rebolando até o chão Aonde a gente chega mulherada chega junto Eu sou Mônia Sul que eu posso te ensinar Nesse rebolado ela me mata de tesão Quando ela chega rebolando até o chão Eu chamo a morena pra dançar Aqui na minha não dou mole pra gatinha Vamos arrochar E se der mole eu pego mesmo Não pode vacilar E se der mole eu pego mesmo Não pode vacilar Vem, vem, vem dançar Esse novo swingada é dois pra lá e dois pra cá Vem, vem, vem Vem gatinha Rebolando e requifrando e balançando a bundinha Vem, vem, vem dançar Esse novo swingada é dois pra lá e dois pra cá Vem, vem, vem Vem gatinha Rebolando e requifrando e balançando a bundinha Aonde a gente chega mulherada chega junto Eu sou Mônia Sul que eu posso te ensinar Nesse rebolado ela me mata de tesão Quando ela chega rebolando até o chão Aonde a gente chega mulherada chega junto Eu sou Mônia Sul que eu posso te ensinar Nesse rebolado ela me mata de tesão Quando ela chega rebolando até o chão Eu chamo a morena pra dançar Aqui na minha não dou mole pra gatinha Vamos arrochar E se der mole eu pego mesmo Não pode vacilar E se der mole eu pego mesmo Não pode vacilar Vem, vem, vem dançar Esse novo swingada é dois pra lá e dois pra cá Vem, vem, vem gatinha Rebolando e requifrando e balançando a bundinha Vem, vem, vem dançar Esse novo swingada é dois pra lá e dois pra cá Vem, vem, vem gatinha Rebolando e requifrando e balançando a bundinha Vem, vem, vem dançar nesse novo swing, ganhando pra lá e dois pra cá Vem, vem, vem gatinha, rebolando e requebrando e balançando a bundinha Vem, vem, vem dançar nesse novo swing, ganhando pra lá e dois pra cá Vem, vem, vem gatinha, rebolando e requebrando e balançando a bundinha Rio Garotos Alô, meu tocandis Essa é pra vocês Aô, trechonar Acesse agora mesmo adorominharrochadeira.net Perdi o sono Pensando nela Tô no abandono Sofrendo por ela Esta saudade Parece que não passa Viver longe dela A vida não tem graça Preciso sair dessa Achar outro rumo Ainda gosto dela Isso eu assumo Fazer outros planos E por outros caminhos Ela no mundo dela E eu no meu mundo É que nós dois não rola Mais nenhum assunto Ainda gosto dela E vou seguir sozinho Tive pensando em voltar Arriscar mais uma vez Mas tenho medo de chorar Quebrar a cara outra vez Chega de desilusão Chega de arriscar no amor Eu quero paz pro coração Esquecer o que passou Ele é de um sono Pensando nela Tô no abandono Sofrendo por ela Esta saudade Parece que não passa Viver longe dela A vida não tem graça Preciso sair dessa Achar outro rumo Ainda gosto dela Isso eu assumo Fazer outros planos E por outros caminhos Ela no mundo dela Ela no mundo dela E eu no meu mundo Entre nós dois Não rola mais nenhum assunto Ainda gosto dela E vou seguir sozinho Estive pensando em voltar Arriscar mais uma vez Mas tenho medo de chorar Quebrar a cara outra vez Chega de desilusão Chega de arriscar no amor Eu quero paz pro coração Esquecer o que passou Estive pensando em voltar Arriscar mais uma vez Mas tenho medo de chorar Quebrar a cara outra vez Chega de desilusão Chega de arriscar no amor Eu quero paz pro coração Esquecer o que passou Rio, garotos Alô, mais vaqueira Amo de todo o Brasil Esse pra vocês, hein Tamo chegando Acesse agora mesmo Adoro MinhaRochadeira.net Eu gosto da maquejada Essa é minha paixão É pegar no gol E eu sou sempre campeão Eu roubo o gol na faixa Como moro na tradição Esse é meu nordeste É festa que vinha Eu nasci na vaquejada Minha fazenda é lotada Dez mil cabeças de boi Caminhonete turbinada Sou o rei da mulherada Sou o playboy do sertão Eu tenho quatro, cinco namoradas Mas no minha pego Não gosto da vida de solteiro E a mulher que me quiser Toco todas que vinha Eu pego todos e chego eu Eu nasci na vaquejada Minha fazenda é lotada Dez mil cabeças de boi Caminhonete turbinada Sou o rei da mulherada Sou o playboy do sertão Eu tenho quatro, cinco namoradas Mas no minha pego Não gosto da vida de solteiro E a mulher que me quiser Toco todas que vinha Eu pego todos e chego eu Eu gosto da vaquejada Essa é minha paixão Na pegada o gol E eu sou sempre campeão Eu roubo dois na faixa Como moro na tradição Esse é meu nordeste É festa de pinha Eu nasci na vaquejada Minha fazenda é lotada Dez mil cabeças de boi Caminhonete turbinada Sou o rei da mulherada Sou o playboy do sertão Eu tenho quatro, cinco namoradas Mas no minha pego Não gosto da vida de solteiro E a mulher que me quiser Toco todas que vinha Eu pego todos e chego eu Eu nasci na vaquejada Minha fazenda é lotada Dez mil cabeças de boi Caminhonete turbinada Sou o rei da mulherada Sou o playboy do sertão Eu tenho quatro, cinco namoradas Mas no minha pego Não gosto da vida de solteiro E a mulher que me quiser Toco todas que vinha Eu pego todos e chego eu Se não quer mais Me diz Se encontrou outra pessoa Que bom é o nosso amor Acesse agora mesmo Adoro Minharrochadeira.net Ateu saudade Não aguentei Eu vim aqui te procurar Essa distância Essa distância vai me machucar tanto Eu vim aqui, me rebaixei Me humilhei Tô pedindo a sua volta Batei na porta Gritei seu nome Por que não responde Se não quer mais Me diz Se encontrou outra pessoa Está feliz Se não quer mais Me fala por favor Se encontrou outra pessoa Que bom é o nosso amor Se encontrou outra pessoa Se não quer mais Me diz Se encontrou outra pessoa Está feliz Se não quer mais Me fala por favor Se encontrou outra pessoa Se encontrou outra pessoa Que bom é o nosso amor E pra cantar com o trio garotos Ele Tiago Jonathan Chega mais TJ Já comigo o trio garotos Tamo junto Bateu saudade Não aguentei Eu vim aqui te procurar Essa distância Vai me machucar tanto Eu vim aqui Me rebaixei Me humilhei Tô pedindo a sua volta Bate na porta Grita em seu nome Por que não responde Se não quer mais Me diz Se encontrou outra pessoa Está feliz Se não quer mais Me fala por favor Se encontrou outra pessoa Que morreu nosso amor Que morreu nosso amor Se não quer mais Me diz Se encontrou outra pessoa Está feliz Se não quer mais Me fala por favor Se encontrou outra pessoa Que morreu nosso amor Que morreu nosso amor Que morreu nosso amor Para eu ver o trio garotos Se eu falar Tamo junto Se você acha Corpo suado Corpo suado é um conjetão de bandida Ela me fascina com seu jeito de andar Ela é menina com o corpão de mulher Que sabe o que quer e me faz arrepiar E sabe o que quer e me faz arrepiar Gata sarada Gata sarada me chama atenção Eu morro por ela Louco de paixão Me pisa Me usa Me faz o que quer Mas eu não posso te perder mulher Gata sarada me chama atenção Eu morro por ela Eu morro por ela Louco de paixão Me pisa Me usa Me faz o que quer Mas eu não posso te perder mulher Posso sofrer mas não me largo de você Posso morrer mas não me largo de você Posso sofrer mas não me largo de você Não largo dessa danada porque sei que vou morrer Eu posso sofrer mas não me largo de você Posso morrer mas não me largo de você Eu posso sofrer mas não me largo de você Não largo dessa danada porque sei que vou morrer Corpo suado com o jeitão de bandida Ela me fascina com seu jeito de andar Ela é menina com o corpão de mulher Que sabe o que quer e me faz arrepiar Corpo suado com o jeitão de bandida Ela me fascina com seu jeito de andar Ela é menina com o corpão de mulher Que sabe o que quer e me faz arrepiar Gata sarada me chama atenção Eu morro por ela louco de paixão Me pisa, me usa, me faz o que quer Mas eu não posso te perder mulher Gata sarada me chama atenção Eu morro por ela louco de paixão Me pisa, me usa, me faz o que quer Mas eu não posso te perder mulher Posso sofrer mas não me largo de você Posso morrer mas não me largo de você Posso sofrer mas não me largo de você Não largo dessa danada porque sei que vou morrer Posso sofrer mas não me largo de você Posso morrer mas não me largo de você Posso sofrer mas não me largo de você Não largo dessa danada porque sei que vou morrer Posso sofrer mas não me largo de você Posso morrer mas não me largo de você Eu posso sofrer mas não me largo de você Não largo dessa danada porque sei que vou morrer Eu posso sofrer mas não me largo de você Eu posso sofrer mas não me largo de você Eu sou o que te abraça Eu não consigo mais viver bebendo, sofrendo por você Vou procurar um açaí, outra mulher pra minha vida Que tem o mesmo cheiro, o gosto que encontrei em você E pra te esquecer eu não consigo mais viver Bebendo, sofrendo por você Vou procurar um açaí, outra mulher pra minha vida Que tem o mesmo cheiro, o gosto que encontrei em você Acesse agora mesmo, adorominharrochadeira.net Encontrou um novo amor e não pensou em mim Tirei-te de mim de canto, tô caindo fora Antes que eu morra de paixão eu vou te esquecer, meu amor Tô de malas prontas, eu tô indo embora E pra te esquecer eu não consigo mais viver Bebendo, sofrendo por você Vou procurar um açaí, outra mulher pra minha vida Que tem o mesmo cheiro, o gosto que encontrei em você E pra te esquecer eu não consigo mais viver Bebendo, sofrendo por você Vou procurar um açaí, outra mulher pra minha vida Que tem o mesmo cheiro, o gosto que encontrei em você E pra te esquecer eu não consigo mais viver Bebendo, sofrendo por você Vou procurar um açaí, outra mulher pra minha vida Que tem o mesmo cheiro, o gosto que encontrei em você E pra te esquecer eu não consigo mais viver Bebendo, sofrendo por você Vou procurar um açaí, outra mulher pra minha vida Que tem o mesmo cheiro, o gosto que encontrei em você E o garoto Alô Claudinho do Mulheres do Vale Aquele abraço, tamo junto irmão Acesse agora mesmo Adorominharrochadeira.net Oh linda, quantos anos você tem Sei que você não é de maior E que seus pais não vão aprovar nosso compromisso Oh linda, sei que está tudo complicado O que fizemos de errado Pra ficar assim Nós dois separados Nós dois separados Amor proibido Meus corações feridos em um peito só Amor à distância Muita carência O sofrimento é maior Amor proibido Meus corações feridos em um peito só Amor à distância Você tem muita carência O sofrimento é maior Oliva, quantos anos você tem Oliva, quantos anos você tem Sei que você tem Sei que você não é de maior Sei que você não é de maior E que seus pais não vai aprovar nosso compromisso Oh linda, sei que está tudo complicado O que fizemos de errado Pra ficar assim Nós dois separados Nós dois separados Amor proibido Meus corações feridos em um peito só Amor à distância Meus corações feridos em um peito só Amor à distância Muita carência O sofrimento é maior Música Música Olha o solto, mão pesada, bebe tudo e não deixa nada Olha o solto, mão pesada, foi embora minha cachaça Olha o solto, mão pesada, bebe tudo e não deixa nada Olha o solto, mão pesada, foi embora minha cachaça Eu tenho três amigos, quem é mão pesada, bebe tudo e não deixa nada Eu tenho três amigos, tudo se é vergonha, bebe tudo mesmo e não paga conta Olha o solto, mão pesada, bebe tudo e não deixa nada Olha o solto, mão pesada, foi embora minha cachaça Olha o solto, mão pesada, bebe tudo e não deixa nada Olha o solto, mão pesada, foi embora minha cachaça Eu tenho três amigos, que é mal pesada, bebe tudo, não deixa nada Eu tenho três amigos, tudo sem vergonha, bebe tudo mesmo, não paga conta Olha o solto, mão pesada, bebe tudo, não deixa nada Olha o solto, mão pesada, foi embora minha cachaça Olha o solto, mão pesada, bebe tudo, não deixa nada Olha o solto, mão pesada, foi embora minha cachaça Olha o solto, mão pesada, bebe tudo, não deixa nada Olha eu solto, mão pesada, vou embora minha cachaça Toca sanfoneiro, não deixa o fone parar, toca direitinho pro forró continuar Toca essa sanfona lá no meio do salão, toca logo o sanfoneiro, tira a poeira do chão Toca sanfoneiro, não deixa o fone parar, toca direitinho pro forró continuar Toca essa sanfona lá no meio do salão, toca logo o sanfoneiro, tira a poeira do chão É bem a noite, o forrózinho bem arrochado, e eu suato a minha negra no forró Vou avisando que aqui o sistema é bruto, eu só não vou com a mulherada E a galera já bem animada, passando a noite inteira, forrózeira arrochada Não dou bobeira, no forró é só zoeira, e eu gosto da bagaceira e também da animação Eu já bebi um litro de velho barreiro, se bora companheiro, cair nesse fosão Não dou bobeira, no forró é só zoeira, e eu gosto da bagaceira e também da animação Eu já bebi um litro de velho barreiro, se bora companheiro, cair nesse fosão Toca sanfoneiro, não deixa o fone parar, toca direitinho pro forró continuar Toca sanfona lá no meio do salão, toca logo sanfoneiro, tira a poeira do chão Toca sanfoneiro, não deixa o fone parar, toca direitinho pro forró continuar Toca sanfona lá no meio do salão, toca logo sanfoneiro, tira a poeira do chão Acesse agora mesmo, adorominharrochadeira.net É meia noite o foze bem arrochado, e eu sou a caminha nega no forró Vou avisando que aqui o sistema é bruto, é só não vou convocar a mulherada E a galera já bem animada, aciona a noite inteira a poeira arrochada Não dou bobeira no forró, é só zoeira, e eu gosto da bagaceira e também da animação Eu já bebi um litro de velho barreiro, se bora companheiro, cair nesse fosão Não dou bobeira no forró, é só zoeira, e eu gosto da bagaceira e também da animação Eu já bebi um litro de velho barreiro, se bora companheiro, cair nesse fosão Toca sanfoneiro, não deixa, olha e para, toca direitinho pro forró continuar Toca essa sanfona lá no meio do salão, toca logo sanfoneiro, tira a poeira do chão Toca sanfoneiro, não deixa, olha e para, toca direitinho pro forró continuar Toca essa sanfona lá no meio do salão, toca logo sanfoneiro, tira a poeira do chão Rio Garotos Nos conhecemos crianças, vivemos juntos nossa infância Tanta brincadeira O tempo passava e a vida mudava, mas a gente não se separava, amor pra vida inteira Você se distanciou de mim, depois do tempo eu nunca mais te vi, quanta saudade Agora o destino aproximou a gente, hoje tá tão linda, tá tão diferente, vida covarde Quando é bom te ver, quando é bom te encontrar, a lembrança da memória nunca vai se apagar Lembra que você, prometeu pra sempre me amar E agora vem dizer, que tem outro em meu lugar Acesse agora mesmo, adorominharrochadeira.net Nos conhecemos crianças, vivemos juntos nossa infância Tanta brincadeira O tempo passava e a vida mudava, mas a gente não se separava, amor pra vida inteira Você se distanciou de mim, depois do tempo eu nunca mais te vi, quanta saudade Agora o destino aproximou a gente, hoje tá tão linda, tá tão diferente, vida covarde Como é bom te ver, como é bom te encontrar Como é bom te encontrar, a lembrança da memória nunca vai se apagar Lembra que você, prometeu pra sempre me amar E agora vem dizer, que tem outro em meu lugar Como é bom te ver, como é bom te encontrar A lembrança da memória nunca vai se apagar Lembra que você, prometeu pra sempre me amar E agora vem dizer, que tem outro em meu lugar E o garoto E arranca a tampa e manda apoio, vaqueiro, que eu quero ver A poeira subir, meu cavalo correr E arranca a tampa e manda apoio, vaqueiro, que eu quero ver A poeira subir, meu cavalo correr Alô Texan Lima, aquele abraço, entre o garoto pra você Acesse agora mesmo Adoro minharrochadeira.net Chegou o fim de semana, começa o desmantelho É vaqueiro, cavalo e gado, gado e cavalo e vaqueiro Muita mulher bonita Na arquibancada, no som da caminhonete, fizeram da vaquejada Chegou o fim de semana, começa o desmantelho É vaqueiro, cavalo e gado, gado e cavalo e vaqueiro Muita mulher bonita Na arquibancada, no som da caminhonete, fizeram da vaquejada E arranca a tampa e manda apoio, vaqueiro, que eu quero ver A poeira subir, meu cavalo correr E arranca a tampa e manda apoio, vaqueiro, que eu quero ver A poeira subir, meu cavalo correr Chegou o fim de semana, começa o desmantelho É vaqueiro, cavalo e gado, gado e cavalo e vaqueiro Muita mulher bonita Na arquibancada, no som da caminhonete, fizeram da vaquejada Chegou o fim de semana, começa o desmantelho É vaqueiro, cavalo e gado, gado e cavalo e vaqueiro Muita mulher bonita Na arquibancada, no som da caminhonete, fizeram da vaquejada E arranca a tampa e manda apoio, vaqueiro, que eu quero ver A poeira subir, meu cavalo correr A poeira subir, meu cavalo correr Eu não tô mole não Mas tô a mina pro meio do salão Posso ela descer até o chão E vai aumentar minha animação Bebo whisky, vodka, cerveja, pito com limão Ai que delícia Fico louco de desejo e aumenta a pressão E no final da noite Eu não vou embora não Então show, 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 show Show, 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 show �! E pra quando é com nós? Acesse agora mesmo Adoro Minha Rocha Aumenta a minha animação Bebo whisky, vodka, cerveja Um pitum com limão Ai que delícia Fico louco de desejo E aumenta a pressão Oh pressão E no final da noite Eu não vou embora não Então Chão, 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 chão Valeu, tio garoto do forró! Tamo junto e misturar! Esse é sucesso, hein? Tchau! 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 Tchau!